Pra todas as mina firmeza, pra todos os cabra da peste, vai começar mais uma... A Palha da Leste! Uou, 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 uou Pra todas as mina firmeza, pra todos os cabra da peste, digam zona, zona, zona Pra todas as mina firmeza, pra todos os cabra da peste, digam zona, 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 zona Ei, se é fraco, truta, vai virar só um freguês, ó Vou te quebrando, é a minha vez Cê tá ligado, truta, que o preto fez O que cê não fez, é minha vez Sou poeta igual Sérgio Vaz, por isso você cai Cê sabe que nos versos não sobressai Falo sobre isso aí, pois você que vai sair da chave, moleque Tá ligado que eu bato na mesma clave Cê vai apanhar de qualquer forma ou qualquer jeito Não é postura, cola e forma, cê não tem o seu respeito Nem conceito, não veio do gueto e não tem respeito Nos versos, por isso cê não vai bater no peito Essas linhas não tem efeito, igual chute Roberto Carlos Moleque tá ligado, por isso que eu já embalo Eu vou te mandar para um céu cinza claro Porque sua coluna sai partida igual filha calo Ei, 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 ei Vem, vem assim ó Aê, 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 aê Quando eu faço rima boa, trauso o seu algóis Fazendo rima, cê tá ligado que rimando é nóis Fazendo rima aqui no algóis Ele é peruvaz, o que adianta ser um peruvaz sem voz Aê, sem maldade, tá ligado Fazendo rima boa, acabo com esse aliado E sem maldade, tá ligado Por ibope, pisacalo, assombrança, ele já tá junto Igual eu com o hip hop Mas calma, calma louco, que vai passar sufoco Que cê vai tentar bater de frente, vai ter o troco E sem maldade, truta, pode pá É muito fácil com um jogo de palavras você atacar Mas você tá ligado que eu vou adiante Eu sou a palavra no jogo, se prepara pro Jumanji Vixi Aê, barulho pra esse round Agradece, certo família Zona Leste ano O bagulho é barulho pra almoçar Barulho quem gostou das rimas do preto Primeiro, hein, que iluso Barulho quem gostou das rimas do Shade Shade, um a zero Quem terminou começa é meu barça DJ Vini Solta aqui, dança a brava Aê Levanta uma mão pra cima Vem, 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 vem Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Quero ver, quero ver Sangue E o que vai escorrer Sangue Sem maldade, você tá ligado Eu faço freestyle pesado perante as linhas Você falou até que você é o peruvais Mas nem assim Na sua rima você caminha Minha rima te encaminha Moça tão mano, cê não mata nada Cê tenta bater de frente com a minha pessoa Garanto, vagabundo toma porrada Mas, calma, calma, não é meu mano Fazendo freestyle, percebe que massa Faço freestyle, você tá ligado Eu assino o contrato Esse cara é muito fraco Por isso te bato Freestyle pesado que hoje já flui É, você é o time Sunderd Boa, não é rosa Só fez envolvido Sabe porque que você é o time Sunderd Você tá ligado Irmã do hoje Eu posso Ser o time Sunderd Só que eu que tô com a mente Outro Cosmos complô Bicky voa Eieieiei Levanta a mão, levanta a mão Levanta a mão Uau 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 Quero ver matar ele Quero ver matar ele Quero Ver matar ele Só vamos fazer assim Moleque louco agora eu vou causar seu fim Não sou doing me Turner aqui nesse turno Por que o FBC que é meu quadrinho Sera que você vai pegar? Tá ligado mano? É melhor não se entregar Tá ligado que eu faço耳? Uma disciplina aqui eu sou melhor Meu mano, isso cê não vai negar Cê falou que assina o contrato Isso dá tão fato Sabe que meu verso aqui é a Beth Olha que eu não vou assinar o contrato Eu sou da parte daquele que o Rick Bonacci não investe Joe, por isso que eu vou te quebrando Meu mano, eu já tô entrando Cê sabe, eu vou te bater Ó, essa função de hip hop Cê tá ligado, né mano? Cê não vai exercer Falou de jogo, das palavras Cê tá ligado Mano, que agora eu tenho dons É que eu peço atentão no som da letra E também nas letras dos sons Isso E aí Cês concordam, MCs? Eita porra, já decidiu aí? Bagulho bugou minha mente de verdade, parça Aê, DJzão Solta aquela panagem Lança a brava, parceirinho Lançou a brava, pode pá Lançou a brava, pode pá Pode pá Ei Sem maldade, eu quero sentir a vibe nessa porra, certo? Porque isso aqui vale vaga pra final, tio Não é brincadeira não, mano Lançou a brava, pode pá Yeeey 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 Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Só tem duas opção, qual que cê vai optar? Vai matar ou vai morrer? Vai matar ou vai morrer? Então vem, vem Woo! 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 E aí, Jeitão? E aí, 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 dá pra perceber que cê é da favela, cê é bela, eu assinei o contrato com a morte só pra dar um trote nela, então eu sou, não sou contrato, eu sou com trote, faço rima boa e acabo e causo só morte, mas calma que você fala até de morte, mas eu falei de morte e cê fica até sem norte, mas aqui é morte, rima que desacata, hoje eu sou morte jogando como Marta, é jogando como Marta lá na seleção, só que cê é fraco, truta, cê sabe que essa é que é a sessão, jogando como Marta, seleção feminina na briga, se ganho no terceiro, não vai ter formiga, aí, tá vendo, faz o mente, cara, cê tá ligado que você é um demente, para, Joe, sua rimana é rara aqui nessa sessão, brincou com a morte, vai contar de estrela, da tampa do caixão não vai ter formiga, rimando no argumento, porque homem formiga, cresce corpo e não o talento, mas hoje eu te bato, e agora pode crer, já eu tenho que acrescentar, acrescente você, acrescenta, acrescente em você, pode crer, vou seguindo, fluindo, fazendo sempre o R.A.P. Moleque, cê tá ligado que é algo hilário, a única coisa que eu quero que cresça é o saldo bancário É o saldo bancário, rimando é concreto, por isso que rimando cê perde no dialeto, mas você tá ligado, rimando é coerente, do que adianta ter vários zeros e tá morte na sua frente Ter a morte na sua frente, pode crer, Joe, tá ligado que agora eu vou fazer, slow, a morte na minha frente, tá ligado na briga, a morte eu tava solidão e ela virou minha amiga Ela virou sua amiga, rimando com sede, morte não é minha amiga, minha amiga é a parede, mas você tá ligado que eu sou verdadeiro, cê queria a Jim, eu vou pra Jim pra morte com o mineiro Sua morte é, sua amiga é a parede, na sede, por isso eu faço freestyle e agora sem macete, sua amiga é a parede, cê sorriu, só que sua parede não existe, então sua rede caiu Minha rede não caiu, minhas rimas incorporam, porque quando eu rimo, até as paredes choram, mas você é muito fraco e não tem o improviso Até as paredes choram e as paredes tem ouvido As paredes choram, só que elas se calam, desculpa a cartola, quando eu rimo as rosas falam Aí é diferente, mano, você não ganha, só que ela tem espinhos, eu te mando pra Espanha É, tudo bem, você não esbarra, mas sinceramente você tá ligado que rimando no esbarra É claro que as rosas tem som, só que eu sou o Guns N' Roses, eu sou a rosa na guitarra Cê é a rosa na guitarra, pode crer no caminho, tá ligado igual Caetano Veloso, eu tô sozinho Nunca que aqui cê vai ser meu amiguinho, as rosas falam sim, basta interpretar os espinhos Cê é louco, família Cê é louco, família Fala aí, Andrade Fala aí, Tavares Daquele jeitão, parceiro Daquela forma Aí, terceiro round na casa, as rimas foram pesadas, certo? Mas só um vai passar, então vamos votar, mano, com aquela atenção Mano, só pra quem rimou de verdade, que aí você falou, não, os moleques foram bravos nas rimas Desenrolou nas ideias Entendeu? Desse jeitão Da forma que aconteceu, mano, barulho pra um só e com vontade Barulho pra quem gostou das rimas do Shade Barulho pra quem gostou das rimas do Preto Preto para a final, certo? Barulho pro Shade aí também, certo? Barulho pro Shade